Confira as religiões de famosos brasileiros. Xuxa Meneghel, apresentadora e atriz. Xuxa é adepta do espiritismo, seguindo as práticas e ensinamentos de Allan Kardec. Neymar Jr. O famoso jogador de futebol é evangélico e frequentemente compartilha sua fé nas redes sociais, agradecendo a Deus por suas conquistas. Caetano Veloso. O cantor e compositor é candomblessista, frequentando terreiros e participando de rituais afro-brasileiros. Gisele Bundchen. A supermodelo é adepta do budismo e também incorpora práticas espirituais como meditação e yoga em sua rotina. Reinaldo Giannechini. O ator segue o espiritismo e fala abertamente sobre como a fé o ajudou a superar problemas de saúde. Ivete Sangalo. A cantora é católica e costuma expressar sua devoção em entrevistas e shows, agradecendo a Deus por seu sucesso. O que vocês acham? Confesso que Ivete Sangalo me surpreendeu.